Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no canal e estou em um lugar diferente hoje. Gente, estou aqui, vou visitar a Casa Cor aqui em Curitiba. Nós saímos de Araguá de cedinho, estamos aqui agora. Eu já visitei a Casa Cor em São Paulo há o quê? Há uns 4 anos atrás? Acho que sim, há uns 4 anos atrás que a gente estava decorando a nossa primeira casa, onde nós morávamos antes. Aí eu estive na Casa Cor em Florianópolis no ano passado, tem vídeo aqui no canal também, mostrando lá, fazendo tour pelo evento, quando a gente estava construindo já a nossa casa nova. E agora a Casa Cor deste ano, versão 2022, a gente veio aqui também para olhar as últimas novidades de decoração, de arquitetura, enfim, para ver o que a gente consegue aproveitar e captar para ainda colocar no projeto da nossa casa nova que estamos construindo. Então vai ser bem legal, estou bem animada e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, bora lá. Olha, tá um pôr do sol lindo agora. A gente saiu cedo de Araguá, mas fomos em outros lugares, aproveitamos a vinda aqui para Curitiba, fizemos outras coisas e agora a gente está aqui, tá? Se eu não me engano, a Casa Cor está abrindo a partir das 3 da tarde, tá? E agora já são mais 5 e pouquinho. Tá um dia lindo aqui, ó. Mostrar um pouquinho da entrada para vocês. Tem uma passarela, a gente deixou o carro ali no valet e subiu aqui pela escada. Mas tem essa passarela aqui, ó, toda linda, já com esses balanços aqui, ó, super estilosos, né? Porque Casa Cor é isso, né, gente? É tudo que tem de mais novo, né, nesse mundo de arquitetura, de design de interiores, enfim. E já vou falando, né? Quem gosta desse tipo de conteúdo, gente, já vai arrochando o dedo aí no like, deixando muito like e se inscrevendo no canal. Tá bom? Então, bora lá. Olha, gente, aqui é a entrada passarela. Esse cantinho todo colorido aqui onde a gente estacionou. E olhem aqui que linda essa entrada, toda natural, com orquídeas, ó. Não sei se são orquídeas bromélias, acho que são bromélias, gente. Que lindo com esses bancos aqui, ó, de madeira. Então, aqui é a entrada principal. Mami veio junto. Oi, mãe! Oi! Ela que adora decoração. O maridão também tá aí. Então, vamos lá. Já estamos entrando aqui, ó, num mood, tipo um quarto diferente. Olha que lindo. E aqui começa mesmo. Olha só que demais. Uau! Eu nunca vim aqui na Casa Cor Paraná, tá? Tá acontecendo nesse tipo um galpão. E aí, como já é tradição da Casa Cor, separado por vários ambientes. E aí, gente, como nós estamos nesse processo de construção, a gente quer olhar, quer se inspirar, tirar ideias. Porque tem muita coisa do nosso projeto de design de interiores, principalmente, que a gente precisa bater o martelo, definir algumas coisas. Enfim, quem tá acompanhando o meu diário de obra sabe que tem muita coisa que eu sempre falo. Ai, sim, falta definir, falta ver isso, falta ver aquilo. Enfim, eu quero ver se aqui a gente dá uma, sabe, dá um estalo, assim, pra ver aquilo que a gente gosta, né, ao vivo, pra tirar ideias, né? Se inspirar mesmo. E aí levar pro nosso arquiteto. E aí, gente, eu vou mostrando aqui pra vocês algumas coisas, aquilo que eu mais me identifico e tal, né, pra fazer sentido também. Tá bom? Então, bora lá. Olha, já estamos entrando aqui em um dos primeiros ambientes. No começo do ambiente, na porta, enfim, na entrada, né, tem, assim, as arquitetas, os arquitetos responsáveis, né, o escritório, enfim, com várias informações aqui, né, pra quem gosta. Os patrocinadores, enfim, e o nome do espaço, né, então isso aqui é o Manhattan Loft. Vamos dar uma olhadinha, que eu já espiei aqui e achei bem lindo, então nessa pegada mais loft mesmo. Olha só que lindo, ambientes mais claros, porém cheio de texturas diferentes, olha só, que lindo que tá isso aqui, gente. Deixa eu ver pra cá, é o closet e o banheiro. Olha só que coisa mais linda. Ah, banheira de imersão, ó, que a gente tá querendo colocar lá no nosso banheiro. Olha que lindo isso, ó. Meu Deus, né, daqueles lugares que é um lugar de a gente morar, levar pra casa assim inteiro, né, do jeito que tá. Tanto que eu amei que eu estou aqui, ó, com os meus consultores, minha mãe e meu marido. Ei, amei que mãe veio junto, obrigada, tá? Porque daí assim ela olha com a gente, ela já gosta, né, de todo esse mundo, né, mãe, de decoração, arquitetura, enfim. Aí assim ela já vê, já se atualiza também, embora isso tá sempre muito bem atualizado, né, e já dá uns pitacos, já ajuda a gente. Ah, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso é funcional, isso não é. Né, mãe? Pouquinho. É, obrigada. Olha só, gente, aqui temos um loft de praia, olha só, que lindo também, com o piso de madeira, né, trazendo essa carinha mais rústica. Ah, isso aqui eu adoro, tá? Fica bem legal. Ai, para, amei esse balanço. Olha, gente, trazendo esse rústico chique, sabe? Olha só, tipo um biombo solto, sabe? Ai, que lindo. Olha só. Olha, que coisa mais linda isso aqui, gente. O armário todo em vidro, com detalhes em preto, tapete também, tá incrível. Gente, entrando aqui, ó, no próximo ambiente, temos camarim da Paloma Albuquerque. Ela fez a ideia, né, de camarim integrado com a sala de estar e o banheiro logo ali que eu vou mostrar. Olha só que linda que tá essa sala. Eu simplesmente amei, porque ela tá ampla, tá aberta, super espaçosa, trazendo elementos diferentes aqui. E, gente, gostei, porque assim, ó, a ideia do meu escritório e tal, a gente já tem mais ou menos o projeto, né, semidefinido. Mas eu gostei muito, assim, porque qualquer lugar que você joga, né, uma câmera, coloca um tripé, com uma canoneira pra fazer uma gravação, é um ambiente que tá bonito, né, ele tá amplo. Gostei muito de, sei lá, tirar algumas ideias, né, pra levar lá pro meu escritório também. Eu quero trazer ele com essa ideia de escritório, meio estúdio, sabe? Que eu consiga criar conteúdo, gravar vídeos em qualquer local, sabe? E aqui também, ó, todas as plantas que aparecem nesse espaço aqui da Paloma Burkert, que são naturais. Olha só que lindo também, tá? Esse janelão com uma cortina bem leve. O sofá lá, eu achei muito lindo. Olha, tem muitos elementos soltos também que dão charme. O que que achou desse aqui, mãe? Bem, parece vibes assim, né? Olha que lindo, três chuveiros, outra banheira aqui, ó, bem diferente também, ó, com madeira junto. Olha só que lindo, tipo o azulejo aqui na parede, o porta-toalha, sabe? Trazendo essa roxicidade também com uma certa elegância. E olha aqui, ó, a gente já vem pro banheiro Dreams. Olha só, que lindo, eu adoro um balanço, né, gente? Aí tem o LED aqui, já é anexo aqui esse outro espaço que eu acabei de mostrar. O banheiro que tá aqui. E aqui, olha só que lindo, essa, não sei como é que chama, essa chapa aqui, ó, iluminada. Até no teto. E aqui, outro banheiro. Mais um ambiente aqui, que é um loft, Soul Natuzi, da Alessandra Gandolfi. Olha só que lindo, tem essa pegada assim, mais natural, assim, olha só que legal. E traz essa iluminação mais direta, assim, sabe? Mais aconchegante. Olha que linda essa bancada, gente. Muitos tons terrosos, como vocês podem perceber. Essas banquetas aqui, a gente gostou muito, tá? Já fotografamos, inclusive, ó, elas têm o pé de madeira, corina aqui. Olha o sofazão, que lindo, gente. Até o tapete, olha só que lindo. Tudo pensadinho, ó. E aqui tem o quarto. Olha que incrível. O closet aqui. Nossa, tá lindo demais isso aqui, ó. Esse aqui já tem reflexo, né, mais escuro, assim. Esse banheiro tá demais, hein? Super iluminado. Que linda a cor dessa banheira aqui, ó. E aqui, gente, mais um ambiente, ó. O Garden Lounge. Achei muito legal, porque nós temos lá em casa alguns ambientes, assim, que a gente vai fazer, tipo, sacadão, né? Então, achei legal a gente tirar algumas inspirações daqui. E eu gosto muito dessa pegada bem... de bastante verde, sabe? Amei. Olha só que lindo que tá isso. Os sofás, tem tapete. Os vasos aqui ao fundo, a poltrona. O verde com iluminação. Tá muito bonito. Gostei muito. Logo do lado, tem mais um ambiente que traz muito verde. Amei, gente. Olha os móveis, que lindos. As cores, tudo. Texturas. Esse paisagismo aqui tá sensacional. Parece um, tipo, uma cascata, assim, né? Os verdes, até as cores, ó. Trazendo as folhas mais queimadas. Olha que coisa linda. E aqui tá misturado, ó. Eu tô escutando elas conversando ali, ó. 50% são plantas naturais e 50% fakes, sabe? Artificiais, né, no caso. Entramos lá em cima, descemos, fizemos esses ambientes aqui. E agora a gente segue aqui pelo corredor. E tem mais esse super ambiente aqui, bem grande. Parece ser assim, sabe? Tipo, vários lounges, assim, ó, sabe? Diferentes. E eu já tô de olho que eu gostei desse estilo de sofá, ó. Também nessa pegada mais orgânica, sabe? Parece bem confortável. Aprovado. Tá lindo esse sofá, hein, amor? Ó, de texturinha. É, não sei com criança, né? Esse sujo, ele é meio, tipo, parece um carneirinho bem baixinho, tá vendo? Mas o formato, até a cor eu gosto. Ó, com as mesas. É gostoso. Olha só, o próximo ambiente que estamos, vou falar um pouquinho mais alto porque tem a música mais alta aqui tocando, tá? É um rom-spá. E eu tô filmando assim de frente porque eu já quero testar a luz dessa tela tensionada que tá aqui atrás de mim. Nós colocamos uma tela dessa no nosso banheiro, né? Eu acho que é ali na parte onde é minha bancada de maquiagem e tal. Então eu tô testando pra ver se funciona mesmo. Eu acredito que tenha intensidade, sabe? Dá pra deixar mais forte, menos forte, enfim. Aqui tá uma intensidade mediana, eu acredito. E tá super legal, assim. Gostei das cores, né? Da forma como fica. Agora eu vou mostrar o restante do ambiente pra vocês que tá, assim, uma fofura, tá? Tá super gostoso, conchegante, assim. Enfim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que é uma loja especializada em móveis assinados. É isso? É isso, né? Olha que coisa mais linda, gente. Essa paleta dos claros, né? Dos off-whites, os branquinhos. Aqui também tem uma tela tensionada, ó. Tão vendo que efeito bonito que dá? Aqui de fundo, ó. A lareira aqui, ó. Toda em pedra. Achei um charme isso aqui, tá? Olha a sala gigante. Assim que eu gosto. Tudo bem espaçoso. Sofazão enorme, com vários lugares. Agora estamos em uma casa. Cinema. Olha, que lindo. Telão ali. Muito sofá. Muito aconchego. Muito conforto. Bastante misturas também, sabe? De couro com esse tecidinho aqui. Que a gente viu bastante em alguns ambientes aqui, ó. Que eu comentei que é esse carneirinho mais baixo, sabe? Olha essa pedra aqui, ó. Toda iluminada. Lindo, gente. E o que eu mais gostei, tá? O teto. Olha só. Com os verdes naturais, inclusive. Vou mostrar pra vocês. Olha. Saímos daquele ambiente lá, pra casa cinema. E estamos aqui num outro ambiente que me parece ser bem mais masculino, sabe? Ó, com bastante preto. Olha só a bancada aqui. É um loft de um designer? Ah, entendi. Ó, então é um ambiente e um loft de um designer. Faz todo sentido, né? Banheiro centralizado, quarto pra lá. Um na sala, né? Um living pra cá. A cozinha ali. Bem diferente. Eu sei que não faz meu estilo, mas é diferente. Acho bacana. Ai, gente. Olha aqui. Já gostei do nome. Banheiro da família, tá? Que tudo que é familiar, eu gosto. Ai, socorro. Amei isso aqui. Mais uma tela tensionada aqui, gente. Eu tô apaixonada nesse banheiro. Aqui é o banheiro mesmo da Casa Cor. Olha aqui tudo. Que espaço enorme. O chão, assim, meio amadeirado. Gostei. Olha só. Tá lindo demais esse banheiro. amor, amei. Olha só que lindo, gente, essa parede. Aqui as crianças já vão querer pular dentro, né? Agora vamos olhar uma suíte resort. Achei lindo essa denominação aqui pra esse espaço. Olha que coisa mais linda, gente. Quarto aqui, ó. Quantos elementos incríveis. Olha só os detalhes, a decoração, banheira de imersão. Aparece aqui novamente. Bancada. Olha que charmoso. Olha, e passamos agora pra um home office com o tema meu escritório na praia. Olha que coisa mais linda que tá. Então é um escritório, né? Sem aquela cara de escritório, sabe? Com elementos até que lembram a praia. Olha só que linda essa decoração aqui. Olha a estante, bem aberta, mesa, tapete. Olha só que coisa mais linda, gente. Esse quadro. Gente, estamos longe. Ah, no quarto infantil. Socorro. Eu quero esse quarto. Para as minhas crianças. Olha aqui, um quarto infantil, então, da Carolina Venturi. Olha isso. Se deliciem aqui junto comigo, tá? Coisa mais linda, mais graciosa. Quartinho unissex, ó, tá vendo? Dá tanto pra menina quanto pra menino. Olha que coisa mais fofa. A cama ali, ó. Esses, tipo, futons aqui ao redor. A rede aqui é um quarto bem interativo. Os elementos. Gente, tá lindo isso aqui, ó. Aqui em cima também. Aqui, ó, tem a corda que sai ali de cima e vem parar aqui embaixo. Olha só que gracinha, gente. Amei isso aqui. E a gente tá mesmo buscando inspirações para os quartos das crianças, né? E não para por aqui. Aqui temos também a parte de banheiro. Olha que fofura. Olha isso aqui, gente. Que lindo. Olha aqui a pia. Esses tons, né? Ó, tem o verdinho misturado com o lilás, misturado com o azul lá fora. O armário. Uma graça. Gostou, mãe, desse ator? Adorei. Fofo, né? Deixa eu mudar lá uma pra mim. Tô só chegando aqui. Um dente externo. Já tá noite agora. Olha que gostoso. Que é aconchegante. Foguinho aqui ligado. As luzinhas passando. Eu adoro isso, gente. Acho uma graça, sabia? Bastante verde também. Olha só. É com o Flame Garden. Olha que lindo. E olha, agora vamos chegar aqui no jardim. Olha que coisa. Mas ainda me chamou a atenção que eu vi, tipo, como se fosse um parquinho de madeira infantil. Odiado por muito verde. Ai, que amor. As poltroninhas pra crianças. Pensa um parquinho desse. Olha só, trazem até a areia como elemento. Madeira. Olha, passamos para Casa Refúgio. Eu achei uma graça esse nome. Olha que fofo, gente. Ambiente bem compacto, pititico, mas muito aconchegante. Uma mini cozinha aqui. Olha a bancada. Muitos elementos assim, arredondados, mais orgânicos, né? Trazendo ripado aqui novamente. Olha que fofo. Olha, e agora vamos chegando aqui no último ambiente. Que coisa mais linda. Olha só, gente. Esse ambiente aqui chama Clube dos Gourmets. Tá? Então são vários espaços. Na verdade, é um ambiente único. Mas que traz essa ideia de ambientes, sabe? Que podem ser utilizados de forma individual. Como se fosse para um grande número de pessoas. Que olha como ele é amplo, né? Espaçoso. Olha que gracinha aqui, ó. Mais um ambiente bem contemporâneo. Olha a cozinha que linda com a bancada, sabe? Tipo a ilha, né? E a bancada circulando. Isso aí é bem interessante também. E ele é todo funcional, tá? Funciona a geladeira, banheiro, energia, enfim. Vamos ver aqui fora o que tem. Esse ambiente externo aqui, ó. Parece que, assim, casou muito com o espaço lá da nossa varanda que a gente tem, sabe? Do lado do nosso quarto. Vai combinar muito. Gostei. Olha só que legal. Até o tamanho, assim, parece que tá bacana, sabe? Parece que combina. Trazendo o verde, as pedrinhas, o foguinho. Isso aqui tá super legal. A gente gosta muito porque, né? Traz um aconchego e daí dá pra, né? Claro, usa quando quer, na época do ano que quer. E até as luzinhas. Olha que charme. Então, gente, olha. Eu acho que finalizamos por aqui, tá? São 40 ambientes aqui na Casa Cor Paraná. Nós visitamos todos, né? Compartilhei com vocês aí alguns, né? Aqueles que eu mais curti, mais me identifiquei, né? De alguma forma. Quero saber se vocês gostaram, né? De acompanhar um pouquinho. Quem curte, né? Tertura. Quem curte, né? Design. Quem tá acompanhando o Diário de Obra também, né, gente? Então aí é super legal esse conteúdo. A gente tá aqui, ó. Cheio de ideias, né? Tiramos muitas fotos também. Pra gente, né? Enfim, se inspirar. Conseguir adaptar, né? Pra nossa realidade. Pra nossa casa. Enfim, pros nossos ambientes. Então foi muito gostoso ter vindo. A gente curtiu muito. Eu quero saber quem curtiu o vídeo, tá? A gente deixa aqui nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo também. Deixa like aí no vídeo. Se inscreve aqui no canal também. Quem não é inscrito. Tá bom, gente? Vou finalizando o vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no coração. E até mais. Tchau. 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 Tchau.